Olá, igreja! Tudo bem? Você já se fez a seguinte pergunta? Quando é a hora de parar? Vamos fazer uma breve retrospectiva do que já vimos na vida de Paulo e pensar sobre esse tema. Em Atos 14 e 19, Paulo foi arrastado para fora da cidade de Listra e apedrejado até ser dado como morto. Em Atos 16 e 23, ele em outra cidade teve as suas vestes rasgadas, foi açoitado e preso junto ao tronco, numa prisão de segurança máxima. Isso foi em Filipos. Já em Atos 17 e 10, teve que ser retirado e escoltado de madrugada da cidade de Tessalônica para não ser morto. Ele poderia pensar, acho que já é hora de parar, não está dando certo. Pensou assim? De jeito nenhum. Porque assim que ele chegou na cidade seguinte, Bereia, ele já estava na sinagoga anunciando o evangelho. Então eu faço essa pergunta para cada um de nós. Quando é a hora de parar com relação à missão que Deus nos deu? Quando tivermos feito tudo quanto ele planejou para fazermos. Ainda que a gente de vez em quando não dá muito valor à nossa própria missão. Mas quem determina a hora de parar não é o nosso desânimo, não são os problemas, não são as perseguições, mas somente Deus. Enquanto ele mandar você seguir e abrir portas, você só vai. Para alguns de nós, isso vai ser bem difícil. Alguns de nós tem mais dificuldade para uma obediência simples, como a de Abraão. Deus pede o seu filho e ele imediatamente o leva para ser sacrificado. Alguns de nós terá uma obediência bem complicada, por exemplo, como a de sanção. Porque somos resistentes, porque queremos argumentar, racionalizar, fazer o que nós queremos. Como é você nesse quesito? Quero dizer que a lição é aprender a obedecer. Por quê? Se Paulo tivesse desistido, não teria chegado na cidade de Bereia. E olha o que aconteceu lá. Finalmente, ele encontrou um grupo de judeus acolhedores, simpáticos, nobres, que queriam ouvir o evangelho. Mais do que isso, eles queriam se aprofundar nas escrituras, eles queriam estudar as escrituras com Paulo. E a Bíblia diz que muitos creram para a salvação. E se Paulo não tivesse chegado até lá? Eles acolheram Paulo e os seus companheiros com gentileza, de tal forma que novamente Paulo teve que ser tirado da cidade de Bereia às pressas de madrugada para não ser morto, porque aqueles arruaceiros de Tessalônica estavam vindo atrás dele. Mas os seus companheiros Silas e Timóteo permaneceram na cidade, foram acolhidos e continuaram a estudar com os bereianos. Não podemos parar, só Deus sabe a hora de parar. E enquanto Ele te der força, continua a sua missão. Amém? Deus te abençoe.